O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando mais um Sobre a Mídia, o programa que debate jornalismo e comunicação no Paraná e no Brasil. O Sobre a Mídia é uma produção da UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. O programa é exibido toda semana pelo canal 15 da NET e também chega aos curitibanos através das ondas da UniFM em 94.5 MHz. Eu sou Mário Messaggio Júnior, jornalista e professor da UFPR e hoje trago aqui para vocês, para a gente conversar, o tema Qualidade de Informação Jornalística e a Qualidade da Formação Jornalística. No estúdio comigo para discutir este assunto, eu conto hoje com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Eduardo Médici. Obrigado pela sua participação, Eduardo. O Eduardo Médici foi membro da Comissão de Especialistas do MEC que discutiu, que elaborou as novas diretrizes curriculares de jornalismo, que tem uma incidência direta no tipo, na qualidade e no tipo de formação que a gente está dando no Brasil para os nossos jornalistas. Também aqui no estúdio comigo o professor Guilherme Carvalho, do Centro Universitário Internacional Uninter, coordenador do curso de jornalismo da Uninter. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Satisfação, está aqui de novo. A qualidade da formação do jornalista interfere na qualidade da informação que você, cidadão, recebe na sua casa? Só isso é suficiente para garantir que a informação seja de boa qualidade, que você tenha informação confiável e a partir da qual você possa tomar decisões políticas, econômicas, para a sua vida, profissionais? Esse é o nosso tema de hoje. Eduardo, eu queria que, para começar, que você fizesse uma avaliação sobre o jornalismo brasileiro. Qual o jornalismo brasileiro, a qualidade da informação no jornalismo brasileiro é boa? Bem, é muito difícil fazer uma avaliação global do jornalismo brasileiro, que tem uma pluralidade muito grande de meios, de jornais, emissoras de rádio, televisão, de sites da internet. E avaliar globalmente todo esse conjunto de iniciativas de jornalismo é um pouco difícil. Mas se nós pensarmos nas necessidades de informação da população brasileira diante de uma realidade extremamente complexa, como se vive hoje no mundo, a gente tem certeza que o conjunto deixa muito a desejar. Principalmente porque os meios mais sofisticados, que têm mais qualidade de informação, atingem públicos muito restritos. Atinge geralmente as elites econômicas, as elites culturais. Você diz alguns veículos especializados, por exemplo? Isso, por exemplo, os veículos que... os jornais econômicos, por exemplo, que são os que trabalham a informação com uma minúcia, com um nível de análise muito sofisticado, que dão talvez uma base de compreensão da realidade muito maior do que a média dos veículos. Esses são lidos apenas por uma parcela muito ínfima, por pessoas que têm interesse em negócios, por pessoas que têm acesso a um nível sofisticado de análise e que, portanto, a maior parte da população brasileira vive numa semi-desinformação sobre o que está se passando. A maior parte dos veículos jornalísticos destinados ao grande público simplificam debaseadamente a realidade. Hoje a gente vive com um problema do modelo de negócio jornalístico, que já não tem a rentabilidade comercial que teve em outros períodos, o que faz com que as empresas jornalísticas cortem custos e, com isso, cortem qualidade e acabem afetando o nível de informação da população. No Brasil, ainda o grande meio de informação, isso é um dado da pesquisa brasileira de mídia, tanto em 2014 quanto em 2015, ainda é a televisão. A qualidade do jornalismo na televisão, por exemplo, é uma qualidade do jornalismo que você enquadraria nessa que é demasiadamente simplificada. Creio que sim. Por características dos meios em si mesmo, porque a televisão exige isso? Talvez não exigisse. Eu lembro que o educador Paulo Freire fazia uma comparação entre a TV brasileira e a TV suíça, porque ele viveu muitos anos na Suíça como exilado, e mostrando como o formato dos programas jornalísticos no Brasil, que são muito inspirados nas sínteses noticiosas do rádio, esse formato em que as notícias são passadas muito rapidamente, no máximo dois minutos para cada matéria, tratando de assuntos completamente diferentes, em sequência, não permite uma compreensão maior desses assuntos. Os programas que escapam desse formato ou estão em emissoras culturais, em emissoras especializadas, ou estão em horários que a maior parte da população brasileira não assiste. Por exemplo, nos jornais que vão a meia-noite, aí se tem um nível de análise um pouquinho maior. Mas a maior parte da população brasileira está dormindo nesse horário. Então acaba que a maior parte da população pega aquele noticiário que é extremamente simplificado, extremamente resumido, e não permite uma compreensão da realidade com a sofisticação que exigiria essa análise, uma vez que a nossa realidade é cada vez mais complexa. Você é pesquisador na área de rádio. Sim. Você acha que o advento das rádios All News é um fenômeno que tem pouco mais de 10 anos? No Brasil, sim. No Brasil, sim. Eu estou falando das nossas rádios. As rádios All News deram um ganho de qualidade e informação, mas elas acabaram também assimilando esse modelo de demasiada simplificação. O modelo All News, quando foi importado, ele tentou imitar o All News dos Estados Unidos? Só para explicar para os telespectadores, as rádios All News são aquelas que, durante todo o dia, só transmitem notícias. A gente tem duas grandes, que é a Band News e a CBN, e elas são rádios bem recentes, com esse formato são bem recentes. Isso. O modelo original americano era de uma rádio que, a cada 30 minutos, repetia um noticiário completo, com notícias muito picotadas, e aí no modelo em que nada é aprofundado, nada é analisado em profundidade. Esse modelo não pegou bem no Brasil, então as rádios acabaram fazendo um meio termo entre o All News americano e o modelo tradicional do rádio jornalístico brasileiro, que tem muito mais entrevista, muito mais análise, paralelamente aos espaços de notícias. Esse modelo acabou prevalecendo. No entanto, eu acho que o rádio é um dos meios que se depara com problema econômico, de faturamento e de corte de custos, e isso fez com que, muitas vezes, essas entrevistas sejam feitas sem a devida produção, sem uma pesquisa sobre os assuntos que vão ser debatidos, o que fez com que esse espaço, que seria de aprofundamento, acaba se tornando também, muitas vezes, superficial, e muitas vezes é substituído pelos comentaristas, que são pessoas que não estão trazendo, não são especialistas que estão vindo debater, a partir de uma pauta estudada, pesquisada pelo jornalista, que permita, a partir da posição profissional do jornalista, conhecendo o seu público, saber o nível de informação que o público tem e levar esses especialistas a explicar as situações até esse público, em vez disso, se opta por um modelo muito calcado. Nos comentários, que é um modelo mais barato de programação, porque não precisa produção, cada comentarista diz lá o que bem entende, e muitas vezes esses comentaristas acabam se tornando porta-vozes de interesses econômicos, interesses políticos, e que, em vez de enriquecer a informação, acabam empobrecendo por esse tipo de compromisso que levam consigo. Quer dizer, há muita homogeneidade nos pontos de vista que os comentaristas, que os colunistas de rádio acabam expressando também. Eu acho que demasiada, porque se a gente pegar o exemplo de outros países... E isso é um problema para a quantidade de informação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, por exemplo, morei um tempo nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos fica bem claro o caráter complementar que tem a informação com o comentário, com a opinião no jornalismo. A opinião é essencial para se entender a informação. Se se pega as páginas de opinião do jornal americano, se tem uma imensa diversidade de posições políticas, ideológicas, de visões de mundo que se manifestam naquelas páginas de opinião e que nos permite, então, analisar as informações que são dadas notícias rápidas a partir de um contexto maior. Eu morei em Portugal, e em Portugal se costuma fazer com que nas emissões de televisão e de rádio, os comentaristas políticos, por exemplo, representem todos os partidos políticos registrados no país. Então, a cada dia da semana... Por obrigação legal ou... Não, por uma tradição do jornalismo de lá. De pluralidade, acho que tem a ver também com o modelo político, né? Que é parlamentarista, em que os partidos políticos têm muita força, muita tradição. Então, segunda-feira vai falar o representante do socialista, na terça um representante da direita, na quarta um comunista, na quinta do Partido Verde, analisando os acontecimentos políticos. E aí o público tem uma visão de várias posições diferentes e pode formar a sua própria opinião a partir dessa diversidade de opinião. Aqui no Brasil, não são os políticos normalmente que opinam, são os próprios jornalistas, mas normalmente jornalistas identificados com uma posição política que costuma ser a do concessionário, né? Do proprietário da concessão. E aí a gente tem uma distorção no que deveria ser uma concessão pública de radiodifusão, como se teria num sistema de ônibus, por exemplo, que também é uma concessão pública do mesmo tipo, se o proprietário da concessão de ônibus decidisse que passageiro entra e que passageiro não entra no ônibus. Quer dizer, não é uma concessão para todos usarem. Quer dizer, uma concessão pública, em princípio, deveria ser para todo o público usar e para todo o público se ver representado nas opiniões que lá são expressadas. Isso não tem acontecido, infelizmente, por uma distorção no sistema de concessões que tem muita influência política, muita influência do poder econômico e que tem feito com que essas concessões se eternizem. Não é uma concessão por um tempo, como deveria ser, é uma concessão que dura décadas, sem que seja jamais posta em questão, sem que o uso que é feito dela seja posto em questão. E é uma concessão... Se debata se ela está sendo utilizada da maneira adequada, com pluralidade... Exatamente. Normalmente, quando se faz uma concessão de ônibus, se exige que os veículos tenham tal qualidade, que sejam veículos novos, que sejam equipados com tais e tais equipamentos, que o serviço público seja bem prestado. Em relação ao rádio e TV, embora exista uma legislação que exige isso, ela não é considerada. Então, cada concessionário faz o que bem quer, alguns usam para fins políticos, outros para fins religiosos, se tem aqui a venda de concessões, quer dizer, o concessionário vende para outro como se fosse uma propriedade dele, um bem que é público. Isso é uma outra distorção do sistema de concessões. Quer dizer, se a pessoa não quer mais uma concessão, ela deveria devolver ao Estado, para o Estado fazer... Uma nova tomada... Exato. Um procedimento público. Um novo procedimento público, para ver quem oferece a melhor proposta, quem vai prestar o melhor serviço público, aquela concessão. Mas não é o que acontece no Brasil. Ela é revendida, repassada entre famílias, entre amigos, entre partidos políticos, entre igrejas, sem que o interesse público seja levado em consideração. Isso leva a muitas distorções. Por exemplo, no caso do rádio, que eu estudo mais diretamente... Vou pedir para a gente voltar para falar sobre as distorções do sistema público. Estou com o tempo estourado. Tem que encerrar aqui o primeiro bloco do Sobre a Mídia. Hoje estamos falando sobre a qualidade da informação jornalística e a qualidade da formação jornalística. Falamos, por enquanto, só da qualidade da informação. Mas voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco, retomando a sua... Abertura 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 O que é o Concessionário de Rádio e Televisão? O que é o mais adequado ou o mais vantajoso da rádio e da televisão, que é um bem público que ele ganhou como concessão de Estado? Exatamente. Um exemplo, por exemplo, em Santa Catarina, que tem sido seguidamente afetada por desastres sócio-naturais, como enchentes, inundações. O que a gente vê é que muitas vezes, quando acontece um desastre desse e a cidade fica numa situação em que depende de informação instantânea sobre aquilo, até por questão de salvamento de pessoas. Muitas vezes nós temos uma TV passando pica-pau, porque está transmitindo uma programação nacional, e uma rádio transmitindo música a partir de São Paulo. Ou seja, essas emissoras que deveriam estar a serviço da população daquela cidade, muitas dessas concessões são de rádios locais, deveriam prestar um serviço local, estão sendo utilizadas simplesmente para dar lucro para os seus concessionários, sem que a necessidade social daquela informação seja levada em consideração. Guilherme, você pesquisa jornalismo alternativo. A imprensa, essa imprensa nova que surgiu mais recentemente, que se contrapõe à mídia comercial mais tradicional, ela tem contribuído para melhorar a qualidade da informação jornalística no Brasil? Em geral, a gente tende a ter uma percepção muito crítica sobre os meios de comunicação. Faz parte da nossa tradição, como pesquisadores em jornalismo no Brasil. E a gente, em geral, parte sempre de uma perspectiva bastante crítica e relacionada ao sistema que nós temos, que nós convivemos hoje. O professor Eduardo acabou de deixar isso bem evidente. Eu sempre fico me perguntando um pouco, até propondo um pouco também o debate, e sem querer fazer o papel aqui de advogado do diabo, não quero defender os donos dos meios de comunicação, mas eu me pergunto até que ponto a sociedade ou a população brasileira está também preparada para exigir também uma programação com mais qualidade, porque no modelo que nós vivemos, no modelo de comunicação que está estabelecido no país, é um modelo que ele prima quase que exclusivamente pelos índices de audiência, pelo faturamento por meio dos índices de audiência, que é o que valoriza o espaço publicitário nos meios de comunicação. E aí dá para a gente pegar um exemplo dos meios de comunicação públicos europeus, por exemplo, que nos deram uma perspectiva de que era possível formar um público mais crítico sobre os meios de comunicação, mas com um senso de cidadania muito maior, e que quando foi um modelo que foi aberto para a exploração da iniciativa privada, claramente também viveu um período de redução da qualidade da informação ou da qualidade da sua produção também. Agora, no que diz respeito aos meios públicos, aos meios alternativos... Chega nos públicos. Isso, que também é. Sim, que tem relação também, mas pensando nos meios alternativos, eu diria que, da mesma maneira como nós podemos perceber essa pluralidade de opções que nós temos nos meios privados, e que a gente vai encontrar desde meios mais complicados, com baixa qualidade, até meios com uma boa produção, eu acho que isso se reflete também nos meios alternativos. A gente tem sites que são bons sites, jornalísticos, a gente tem vários exemplos, a agência pública é um exemplo, Brio, enfim, tem uma série de... A gente podia listar uma série de veículos alternativos aqui que fazem bom jornalismo, da mesma maneira como a gente pode perceber uma série de outras iniciativas, que em geral são tomadas como uma opção aos meios convencionais, mas que muitas vezes fazem um jornalismo pior do que esse jornalismo convencional, do que o jornalismo comercial que nós conhecemos, que as pessoas em geral conhecem. Então, isso, no final das contas, ele pesa contra esse agrupamento de jornalistas que se coloca numa postura, numa posição mais crítica em relação à sociedade e que em geral transmite uma percepção da realidade que é mais crítica, que é mais cidadã, que é mais no sentido de cobrar participação, ou de cobrar um espaço para as organizações da sociedade civil. Só que a capacidade de fazer crítica não leva a conseguir produzir a partir disso uma informação mais qualificada. Justamente. O setor público, a gente tem alguns exemplos no mundo, acho que o maior exemplo é a BBC, de canais públicos, de emissoras públicas que produzem informação com uma qualidade respeitada no mundo todo, como é o caso da BBC. No Brasil, os canais públicos têm contribuído para a qualidade da informação? Aí eu posso fazer a pergunta para os dois. Tanto a BBC, tem alguns estudos da Unesco, por exemplo, que estão apontando uma queda na qualidade da programação das emissoras, em geral, dos meios de comunicação europeus, como resultado da pressão que os meios privados têm exercido sobre os meios públicos, exigindo que os meios públicos se adequem a uma programação que busque mais audiência. Até porque o Estado está, os governos estão reduzindo seus investimentos nos meios públicos, o que tem exigido a busca de outras fontes de financiamento, que inclui a busca por audiência, como uma maneira de valorizar o espaço publicitário nesses meios também. Então, eu acho que primeiro esse é um aspecto. E o interessante nessa história é que no Brasil me parece que nós estamos vivendo, em algumas situações, em algumas situações, uma condição exatamente oposta. É o caso, por exemplo, da EBC, que é uma grande emissora, uma emissora que recebeu muito investimento nesses últimos anos, resultado de uma série de debates, fóruns que foram elaborados por jornalistas, enfim, pessoas do meio. E que, no meu ponto de vista, é uma das emissoras, talvez a melhor emissora pública que nós conhecemos hoje, que é responsável pela programação da TV Brasil e que, no meu ponto de vista, oferece uma boa programação. Mas é muito mais como uma exceção do que uma regra, porque o que a gente tem visto em algumas emissoras, sobretudo aqui no Paraná, a RTV, a Rádio Televisão Educativa do Paraná, por exemplo, é uma programação que, contrariamente, tem menos tempo de exibição e com muito controle editorial. Esse é o reflexo da emissora que nós conhecemos aqui, o que eu acho que deve ser um reflexo de boa parte das emissoras públicas do país também. Você acha que o sistema, pô, vale da mesma forma o sistema público? É, eu acho que o grande problema do sistema público brasileiro, como na maior parte dos países não desenvolvidos, é a questão da autonomia da mídia pública, da mídia estatal, que, na verdade, deve ser estatal e não de governos. Nos países, a BBC, por exemplo, o exemplo que você citou, tem uma grande autonomia em relação ao governo inglês. Pode trocar o partido no governo, que a BBC não é alterada, ela tem os dirigentes, tem mandatos próprios, tem o seu conselho diretivo, que independe do que o governo decidir e ela não presta contas ao governo, ela presta contas à sociedade pelo que ela faz. E isso era um caminho que estava sendo ensaiado pela BBC. Não dá para dizer que foi completamente cumprido, porque a BBC... Até porque foi muito fácil de se machar, né? É, era muito nova ainda, né? Estava amadurecendo. Era uma experiência em que o Brasil tentava se dirigir para esse caminho que estava começando a amadurecer. E que agora acabou com o novo governo, após o impeachment, acabou havendo uma intervenção na BBC, acabando com o conselho curador, que tinha essa independência em relação ao governo. Então, a BBC voltou a ser... Inclusive, caçando o mandato, né? Exatamente. Destituindo o presidente, que tinha um mandato. Você cria uma lei que garante o mandato, mas você também tem um governo que tem poder e não tem nenhum temor de alterar a lei. Exatamente. Um congresso que altera a lei. Quer dizer, não há ainda uma consciência democrática por parte de nossas elites políticas, no sentido de dar autonomia para a imprensa e a mídia pública, no sentido de que ela atenda necessidades da população e não do sistema político, não apenas do partido que está no poder. Ok. Agora vamos adentrar um pouco na interface da formação do jornalista. Evidente que a formação em si só não é garantia de qualidade de informação. Mas qual é o tamanho da relevância? O quanto é importante formar bem jornalistas para que a população receba uma informação de qualidade? Bom, o sentido da formação jornalística na universidade é exatamente esse, né? A gente não forma, ou não deveria formar, apenas para oferecer bons profissionais para o mercado de trabalho, nem para que as pessoas façam suas carreiras, embora esses objetivos também estejam dentro da atuação da universidade, mas principalmente a garantir à população um atestado de que aquelas pessoas que estão desempenhando um papel importante para a sociedade tenham competência para fazê-lo. Não é fácil alcançar essa competência do jornalista. O jornalista é um trabalhador intelectual que muitas vezes se depara com situações com que não tem maior afinidade ou proximidade, que tem que entender essas situações e contar, simplificar elas para passar as informações para o público de uma maneira que seja inteligível pelo público também, que muitas vezes também não tem uma base de educação necessária para destrinchar muitas situações complexas com que o jornalista se depara e tem que comunicar à sociedade, né? Então, há uma série de exigências no sentido de que o jornalista seja um trabalhador intelectual capaz de entender a sociedade onde vive, capaz de manejar os seus instrumentos, suas técnicas, suas tecnologias de trabalho, capaz de compreender o seu papel diferenciado dentro da sociedade, quer dizer, a essência da sua profissão, a tradição da sua profissão, a história da sua profissão, né? E compreender também o mundo da mídia, o mundo em que ele está ligado, né? E ter uma visão de estudo que possa se refletir no seu trabalho prático do dia a dia, que é sempre feito com muita pressa, com muita velocidade e que requer um preparo, então, muito grande para que o jornalista possa fazer esse trabalho clínico, né? A gente pode fazer um paralelo com o trabalho do médico, né? Que tem toda aquela formação de seis anos numa faculdade para que, quando chega um paciente no seu consultório, ele conseguir fazer um diagnóstico da situação, né? E um prognóstico do que aquele paciente necessita e receitar alguma coisa em termos de melhoria da situação daquele paciente, né? O jornalista, com base nessa formação, que é uma formação que, na verdade, a faculdade dá a base, mas é uma formação para a vida toda, né? Ele tem condições de fazer um diagnóstico da atualidade em que ele está vivenciando para que possa, então, selecionar as informações relevantes para o público e apresentar essas informações para o público de uma maneira competente. E isso requer muito preparo. E nesse sentido é que as novas diretrizes curriculares nacionais do jornalismo tentaram dar um direcionamento maior para os cursos que não estavam respondendo adequadamente às exigências de formação desse jornalista. Tá ok. A gente está também agora em cima do tempo do segundo bloco. Tenho que encerrar aqui esse segundo bloco falando sobre qualidade da informação jornalística e qualidade da formação jornalística. Voltamos daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Sobre a Mídia. Hoje estamos falando sobre qualidade da informação jornalística e da formação jornalística. Comigo no estúdio para discutir esse tema o professor Eduardo Meditsch, da Universidade Federal de Santa Catarina e o professor Guilherme Carvalho, da UNINTE. A gente está falando sobre como foi atualizada agora as diretrizes curriculares de jornalismo. Os desafios que as diretrizes, que os cursos têm que enfrentar formando profissionais com a capacidade de ter essa traduzir uma sociedade complexa numa linguagem inteligível para o público para o grande público. Esse desafio é mais complexo hoje em função de como a sociedade se tornou mais multifacetada e também em função da convergência. Se exige mais competências do jornalista formado hoje na faculdade? Sim, do ponto de vista do manejo dos seus instrumentos de trabalho precisa de novas competências. Normalmente o jornalista era especializado numa ferramenta se fosse no impresso, no vídeo, no áudio, na fotografia. Hoje a internet vai fazer com que todos esses instrumentos tenham que ser utilizados muitas vezes pelo mesmo jornalista e isso demanda com que ele tenha um controle mesmo que ele não vá manejar todos os instrumentos ele tem que ter uma noção do todo uma noção de como cada um funciona para que a comunicação seja efetiva do ponto de vista técnico a convergência vai fazer com que novas competências sejam necessárias. E também há um volume de informação muito maior hoje os meios de obter informação são diferentes. Sem dúvida. Hoje cada vez existem mais emissores de informação e o jornalista vai adotando um papel... Mais informação pública aberta? Informação pública, informação privada qualquer organização pode publicar suas próprias informações essas informações circulam pelas redes sociais então é necessário que o jornalista também tenha a capacidade de distinguir muito maior o que é de interesse público o que é aparenta mas não é de interesse público o que é desinformação, o que é contra informação o que é informação plantada para enganar a opinião pública que também existe e isso requer uma capacidade do profissional muito grande ao manejar essa informação e ao mesmo tempo apresentá-la por esses instrumentos de trabalho. Nesse contexto em que tanto o tratamento da informação, pelo fluxo, pela quantidade de informação quanto a multiplicidade de linguagens que o profissional tem que dominar formar um jornalista é mais difícil? Como que as faculdades estão enfrentando esse desafio? Eu acho que é mais difícil porque o professor já falou no começo que os meios de comunicação no Brasil o modelo brasileiro tem incentivado uma produção cada vez menos aprofundada, mais superficial que fatalmente vão resultar em distorções sobre a própria realidade então eu acho que a gente vive um dilema em sala de aula ao mesmo tempo que você tem uma diretriz curricular que propõe cursos que tem uma percepção crítica sobre a realidade que permite que o jornalista compreenda os resultados, os efeitos da sua produção as consequências da sua produção eticamente falando, socialmente falando, economicamente falando esses profissionais que estão sendo formados pelas escolas vão enfrentar uma realidade que em geral impõe para eles uma condição que impede muitas vezes esse exercício crítico ou reflexivo e é comum, e isso não é um debate de agora, imagino mas eu ouvia isso na minha graduação o que a gente aprende em sala de aula não se aplica no mercado de trabalho e aliás eu acho que esse é um dos grandes desafios, né professor quer dizer, superar justamente esse distanciamento entre escolas às vezes muito críticas e um mercado que em geral desconsidera todo o debate acadêmico também é, ou talvez o foco dessa crítica no sentido de que essa crítica se torne uma crítica capaz de transformar a realidade e não apenas uma crítica muitas vezes feita num nível muito abstrato muito à distância, muito desfocado da realidade que o jornalista vai trabalhar e que precisa transformar e que precisa qualificar com a sua capacidade crítica o que aconteceu foi uma certa distorção nos currículos dos cursos de comunicação ao longo de décadas no Brasil que tornaram a teoria ensinada nesse curso muito distante da prática e a prática foi estudada como se não tivesse uma necessidade de teoria para ele embasar, a prática foi estudada como técnica apenas como técnica de manejo das mídias, das linguagens mas, e a teoria, como se bastasse dar aos alunos uma formação básica em ciências humanas para que eles pudessem exercer o seu trabalho de jornalista mas os jornalistas se distinguem dos cientistas sociais eles não vão ser cientistas sociais então a formação em ciências humanas que é requerida por eles é diferente daquela dos cientistas sociais o jornalista tem que entender a realidade brasileira a realidade da sua região, da sua cidade e então ele tem que estudar as ciências sociais não do ponto de vista dos seus conceitos básicos que é o que o estudante de ciências sociais estuda mas ele tem que estudar do ponto de vista da aplicação já dessas ciências sociais para a compreensão da realidade no Brasil nós temos clássicos e clássicos de sociólogos de economistas, de antropólogos que estudaram o Brasil e esses estudos que eles fizeram sobre o Brasil é que tem que ser conhecidos por um estudante de jornalismo essa é uma das questões fundamentais no reordenamento dessa teoria do discurso outra é a própria teoria da comunicação que adquiriu um nível muito abstrato muito desfocado da realidade da prática na mídia e auxilia pouco ao uso nessa prática então nós também temos que embora sem desconsiderar as contribuições clássicas da teoria da comunicação pensar numa teoria da comunicação ao lado das teorias específicas como do jornalismo que seja mais focada as necessidades do jornalista na prática porque nós estamos formando não cientistas sociais mas jornalistas que tem que servir a população prestando o seu trabalho de informadores da sociedade a gente está vivendo no jornalismo brasileiro um momento de crise econômica a televisão perdendo audiência de maneira estrutural de maneira contínua e aparentemente irreversível as tiragens de jornal também diminuindo os jornais optando muitas vezes por investir mais hoje no online do que exatamente no impresso então há uma crise jornalistas sendo demitidos perda de arrecadação nesse contexto como formar um aluno formar um profissional para um mercado que está em mutação pelo menos o mercado tradicional que a gente mirava antes ele está diminuindo como que isso implica no tipo de formação que a gente deve dar para o aluno para o aluno se preparar para encarar esse mercado que já não é mais o mercado no qual eu trabalhei o Guilherme ou você trabalhou é um desafio muito grande porque o profissional ser formado precisa ter mais capacidade crítica mais capacidade de análise capacidade de planejamento capacidade de realização em cima de uma realidade que não está dada eu costumo dizer para os meus alunos olha, as técnicas de jornalismo que eu usei quando eu estava trabalhando na prática já não são exatamente iguais as que são usadas hoje e as que são usadas hoje que a gente pode ensinar aqui também não são iguais as que vocês vão usar quando se formarem ou quando trabalharem daqui a 10 anos então o jornalista tem que ter uma capacidade de análise para criticar as próprias técnicas ver o que justifica essas técnicas e adaptar essas técnicas às necessidades que vão surgir em virtude da transformação não só tecnológica como cultural e muitas vezes econômica no Brasil você estava falando da perda de audiência no Brasil e no mundo nós temos um problema talvez seja o problema mais grave da crise do jornalismo hoje que é o envelhecimento do público do jornalismo ou seja, nós temos camadas crescentes de público que não são atingidas pelo jornalismo tradicional os jovens, os mais jovens os mais pobres se a gente fizer o perfil de quem segue, por exemplo as TVs all news as rádios all news é um público que tem já uma média de 50 anos de idade que é um público de elite cultural e econômica e é um público predominantemente masculino ou seja, as próprias mulheres não estão sendo atingidas da mesma maneira pelo jornalismo tradicional como os homens então nós temos que reinventar o jornalismo para chegar nesses públicos temos que reinventar a maneira de financiar o jornalismo e acho que vamos chegar a um momento principalmente nas sociedades mais avançadas do ponto de vista democrático a conclusão de que é necessário subsidiar o jornalismo é necessário financiar o jornalismo publicamente porque o negócio privado não tem mais interesse no jornalismo na medida em que não dá o resultado econômico que dava antes e a sociedade continua precisando de informação uma democracia não funciona sem que o público esteja bem informado sobre o que se passa então nós vamos ter que mudar a mentalidade assim como a educação básica tem que ser sustentada pelo Estado a informação básica também tem que ser sustentada pelo coletivo da sociedade não apenas por consumidores ou não apenas por empreendedores que podem certamente tocar alguns projetos mas não podem sustentar a qualidade e a quantidade de informação necessária ao funcionamento de uma democracia a gente está com o tempo quase no final Guilherme vou fazer uma pergunta bem simples para você para você responder em dois minutos como reinventar o jornalismo aí tem dois minutos para você solucionar a pedra filosofal mas nem que você me desse 20 anos eu não ia conseguir responder isso quem sabe o professor mas a gente tem claro não tem como saber como reinventar o jornalismo se eu soubesse eu ia ganhar bastante dinheiro mas o que a gente deve fazer para conseguir chegar pelo menos perto da resposta de como produzir diagnóstico tentar entender o que está acontecendo com o modelo tentar entender como que a gente altera o jornalismo para tentar se manter viável economicamente eu vou citar um livro de um autor chamado Eduardo Medici nós precisamos de algum modo superar a dicotomia entre teoria e prática no jornalismo e eu acho que isso passa pela valorização do espaço acadêmico pela valorização do mercado do mercado sobre o espaço acadêmico pelo reconhecimento das instituições de ensino das instituições de pesquisa dentro das universidades de que o mercado tem elementos importantes que precisam ser analisados à luz das teorias do jornalismo e eu acho que essa dinâmica precisa acontecer eu acho que esse é o grande desafio porque quando a gente começar a fazer isso de algum modo a gente começa a encontrar certos problemas e talvez soluções para muitas muitas das questões que nós como pesquisadores temos enfrentado e para as questões que o próprio mercado os meios de comunicação em geral tem enfrentado a gente está com o tempo mais curto ainda 30 segundos para dizer como que a gente reinventa o jornalismo Eduardo olha estudando na perspectiva de experimentar buscar soluções acho que é esse o caminho que a universidade pode contribuir para essa reinvenção do jornalismo nós temos que estudar não somente por estudar não somente para manter nossos estudos dentro da universidade mas para levar para a sociedade a partir de experiências de experimentações e testar soluções até que alguma dê certo ok muito obrigado pela sua participação Eduardo Guilherme muito obrigado a gente está encerrando aqui sobre a mídia hoje falamos sobre a qualidade da informação jornalística a qualidade da formação jornalística no estúdio comigo o professor Eduardo Meditsch da Universidade Federal de Santa Catarina que foi um dos membros da comissão de especialistas que elaborou as novas diretrizes curriculares de jornalismo e o professor Guilherme Carvalho da Uninter coordenador do curso de jornalismo da Uninter sobre a mídia é uma produção da UFPR TV que vai ao ar toda semana aqui pelo canal 15 da NET e também pela rádio UNIFM 94.5 é uma produção do sindicato dos jornalistas profissionais do Paraná em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFPR você pode conversar com a gente através do Facebook facebook.com barra UFPR TV oficial lá você pode mandar dicas sugestões de programas sugestões de convidados críticas eu sou Mário Messaggio Júnior jornalista e professor da UFPR e espero você na semana que vem para mais um sobre a mídia falando sobre comunicação e jornalismo muito obrigado pela sua audiência e até lá e aí o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto